Na realidade, é muito importante isso. Eu vou pedir licença. Eu já expliquei ao Rafael, quando eu estava vindo para cá com ele, explico agora também ao Cláudio, quando eu estava vindo para cá com ele, eu recebi a notícia que um amigo meu de infância estava sendo internado. Então, amigo de infância, é coisa que você não esquece. É coisa que você não larga demais. Então, eu vou ter que dar atenção, mas faça uma sabatina violenta em cima dele. Eu confio em tudo que ele vai responder, com sinceridade e com objetividade, e que realmente o que ele responder, corresponde à verdade. Muito obrigado. Boa tarde a todos e a todas. Primeiro, agradecer o carinho com que eu fui recebido aqui. Certas coisas marcam a gente. E são essas coisas também que nos fortalecem para essa luta diária que a gente está tendo, essa campanha, que eu queria agradecer imensamente o carinho de vocês com a minha chegada. Não sei se sou merecedor de tanto, mas o carinho que marca a gente, que fica guardado de verdade. Então, eu queria agradecer esse carinho. Pena doutora, você tem que se licenciar, porque eu queria dizer algumas palavras para ele, mas posso dizer, e vocês me ajudem depois a passar para ele. Não é isso? Eu acho que quando uma pessoa abre as portas da casa dela para nos receber, a gente tem que ser grato a essas pessoas. Quando uma pessoa abre as portas dela para nos receber, ainda recebeu de um carinho como fui, a gente tem que ser grato a essas pessoas também. Mas quando uma pessoa abre as portas da casa dela, a empresa que, de certa forma, é também a casa dela e a vida dela, e demonstra, usando as palavras, a confiança que deposita na gente, a nossa gratidão passa a ser ainda maior e mais que gratidão, a nossa responsabilidade. Então, de certa forma, eu faço isso com um agradecimento a doutor Ebert, a você, Diogo, então faço a você, na sua pessoa, mas a você também pela confiança de toda a família e a todo o grupo, por confiar em mim, nessa demonstração de carinho, por vocês abrirem as portas do grupo de vocês, que é a família de vocês, como o doutor Ebert mesmo disse. Agradecer a Cláudio pela presença. Nós temos uma afinidade, uma amizade. Já foi meu professor de faculdades, relações, direito internacional, direito de família. Não é, professor? Somos advogados. Foi meu professor, somos amigos. Era um grande amigo do meu pai. Muito embora estejamos em partidos e coligações diferentes, eu tenho um pensamento de política muito maior. Eu acho que nós temos que ter esse pensamento de política muito maior. Eu não posso querer identificar apenas naqueles que estão ao meu lado diariamente, como os únicos que são capazes de promover a transformação dessa cidade. Obviamente que em todos os grupos nós vamos identificar pessoas que vão poder causar essa transformação ao nosso lado. E uma dessas pessoas é o meu professor e amigo, agora se Deus fizer nosso futuro vereador, Cláudio Andrade. Então é com muita satisfação, da mesma forma que o doutor Ebert manifestou o voto dele, eu não posso, não vou manifestar meu voto, até porque o meu voto, todo mundo sabe, é 23. Eu voto para o vereador 23 também, para ajudar a todos os vereadores, mas muito vai me honrar, não apenas como se Deus fizer o futuro prefeito dessa cidade, nós vamos chegar lá, nós estamos trabalhando muito para isso, mas muito vai me honrar como cidadão campista, até porque a partir de 1º de janeiro de 2017 não estarei mais lá enquanto vereador, muito vai me honrar saber que teremos uma cadeira ocupada na cama por uma pessoa, por um homem, mas acima de tudo por um cidadão como Cláudio Andrade. Então se eu puder reforçar o que diz o doutor Ebert, eu faço isso não enquanto vice-presidente do partido, enquanto candidato a prefeito, mas faço isso enquanto cidadão, faço isso com muita tranquilidade, com respeito ao professor Cláudio Andrade. E isso todos os vereadores da minha coligação entendem, sabem como eu faço política e me dou condição de fazer isso aqui. Até porque é um espaço que Cláudio eu não posso fazer diferente, tenho que respeitar também, porque eu estou num espaço que, muito antes de estarem abrindo a porta para mim, é um espaço que é dele. Diogo, quando seu pai vem aqui e manifesta o apoio, eu sempre digo o seguinte, existem pessoas que não precisam, o doutor Ebert não precisa fazer o que ele fez, mas ele tem um pensamento que eu acho que todo cidadão deveria ter. Independente do que você já viveu, independente do que você já construiu, todos precisamos entender que essa cidade, ela é nossa, e que a transformação dela e a construção dela depende de todos nós. Nós temos que parar de achar que esse papel é muito exclusivamente do político e do político detentor de um mandato. Não é. Pode até ser mais diretamente, sendo ele o prefeito, aquele que vai ditar os caminhos e as diretrizes para alcançarmos e desenvolvermos a nossa cidade, o vereador que vai estar aprovando projetos de lei, que vai estar fiscalizando para também promovermos o desenvolvimento dessa cidade. Mas o desenvolvimento dessa cidade, seja desenvolvimento econômico, social, como um todo, ele é também papel de todos vocês. Não tenho dúvida disso. Eu sempre tenho usado nos meus discursos, isso desde o início da nossa campanha, já gravei vários vídeos sobre isso, tem até um mil agora rodando, dizendo que a gente sempre fala, eu não quero saber de política, eu estou enjoado de política, para que política? Não existe outra forma de resolvermos todos os nossos problemas em campos hoje, os problemas de nossa cidade, nosso município, que não seja pela política. A gente não quer uma saúde melhor? Só a política pode dar. Uma educação melhor, um transporte público melhor? Só a política pode dar. Eu tenho até feito, se joguei de palavras, uma lâmpada para iluminar a sua rua? Só a política pode se dar. E eu falo isso para deixar claro que o problema não está na política. Não está, doutor Neal. O problema está, talvez, na escolha de maus políticos, que acabam fazendo uma política única. Não tenho dúvida disso. A política é uma coisa boa. Pode ser difícil a gente aceitar essa frase, nesse momento todo que a gente vive, de políticos sendo presos, ex-ministros sendo presos, mas a política é uma coisa boa. E quando eu digo que o problema talvez possa estar, e acredito que nem talvez, com certeza, esteja, de repente, na escolha de maus políticos, essa é uma frase boa também. Por quê? Quem que escolhe os políticos? Quem que escolhe? Somos nós. Então, veja bem, se o problema está na escolha dos maus políticos, e a escolha do político, ela é nossa, mas parecida. A solução desse problema está na nossa mão. E esse problema pode começar a ser solucionado daqui a alguns dias, três dias e meio, quatro dias, né, Fábio? No próximo domingo, dia 2 de outubro. E quando eu falo que o problema pode ser resolvido, ou começar a ser resolvido, a partir do dia 2 de outubro, ou no dia 2 de outubro, eu quero deixar bem claro o seguinte. Quando eu faço o discurso da boa política, quando eu faço o discurso da importância do voto, e se eu tiver oportunidade, eu vou entrar nele aqui também, antes de mais nada, eu quero deixar claro, eu não estou querendo me colocar no pedestal e dizer que eu sou a única salvação para a campos, não é isso. Eu acho que todo candidato tem o direito de ser candidato, todo candidato tem o direito de apresentar suas propostas, eu posso ter alguma dificuldade com um candidato ou outro, discordar de um candidato ou outro, mas eu, para ter o direito de ser candidato, eu acho que todo mundo tem o direito de ser candidato. Então, antes de pedir o voto para mim, eu peço uma coisa a vocês, eu peço apenas, apenas o exercício do voto consciente, que não seja em mim, mas apenas o exercício do voto consciente. O voto em mim vai ser a consequência daquilo que eu apresentar para vocês, e da opinião que vocês vão formar depois de eu apresentar, seja a minha história, seja as minhas propostas, sejam as minhas propostas. Eu entendo uma coisa, e eu tenho trabalhado muito nessa eleição, para colocar isso na cabeça das pessoas, o político tem que parar de achar que ele é o dono do voto de todo mundo. Cada cidadão é dono do seu voto. Eu, Rafael Diniz, sou o dono do meu voto e acabou. O máximo que eu posso fazer, o que eu venho fazendo ao longo desses 4 e 45 dias, apresentando o meu nome, a minha história, as minhas propostas. Para cada um de vocês, como eu estou fazendo, tendo a oportunidade de ouvir fazer aqui hoje, para que vocês possam formar a opinião de vocês. Eu sou com muito orgulho vereador de oposição dessa cidade. Sou uma oposição responsável, que acompanha o meu trabalho, sabe? Das pouquíssimas vezes que a prefeita, ou seu grupo político, apresentou algum projeto bom para a campus, eu votei favorável. Infelizmente, foram pouquíssimas vezes. Na maior parte delas, eu tive que votar contra exatamente, porque não entendia os projetos como os bons caminhos para a nossa cidade. E sempre fui a oposição responsável, como eu já provei e demonstrei para vocês aqui agora, porque eu nunca, nunca, acreditei nesse grupo político que está. Mas o fato de eu nunca ter acreditado, não me torna nem melhor nem pior que ninguém. Até porque eu continuo respeitando quem já acreditou e quem ainda acredita. Como eu já disse, o voto do escolha política é liberdade. Mas a pessoa tem a consciência que vai ter que arcar com as consequências da sua escolha. E acabou. Mas eu nunca acreditei. E por várias vezes ter apresentado, ter apresentado vários projetos na Câmara, e esses projetos, em sua maioria, posso dizer, 99%, terem ficado engavetados na Câmara, ou o pouquinho que foi aprovado está engavetado lá na Prefeitura, é porque eu entendi lá atrás a necessidade de construirmos na nossa oposição uma candidatura a prefeita. Por eu entender que só sendo prefeito, efetivamente, é que teremos, ou se Deus quiser, teremos a oportunidade de efetivar todos os nossos projetos para promovermos o desenvolvimento na nossa cidade. Foi daí que nasceu a minha candidatura a prefeito. E é aqui onde hoje estamos. As propostas são as mais variadas possíveis. Para facilitar para vocês, nós temos o nosso site, www.rafaeldenis23.com.br, lá tem o nosso programa de governo aberto, nosso plano de governo aberto para todos vocês. Nós temos o nosso Facebook, hoje, rede social, é uma arma para estarmos apresentando, uma facilidade, melhor dizendo, para estarmos interagindo com todos vocês. Então, diariamente, eu faço um vídeo ao vivo para debater com as pessoas. As pessoas podem perguntar e imediatamente eu respondo aquelas que eu consigo responder, onde vocês também vão poder pesquisar quais são as nossas ideias. Temos algumas delas em educação, escola em tempo integral. Aí alguém pode pensar assim, mas como é que você vai promover escola em tempo integral, Rafael, nesse momento de crise? Eu tenho debatido com os professores, com os profissionais de educação, porque educação não é apenas professor, são todos profissionais de educação. Então, como nós vamos implementar uma gestão criativa, o que é criativo? É gastar menos e fazer mais. Para você implementar uma escola em tempo integral, dá para fazer. Basta você aproveitar os aparelhos públicos e privados existentes na cidade, sejam eles esportivos, culturais ou científicos. Nós temos clubes, nós temos parques, nós temos universidades, nós temos museus, nós temos tantos aparelhos públicos e privados que podem ser utilizados para integrarmos esses aparelhos às escolas e fazermos o contraturno dessas crianças, dos nossos jovens, dos nossos alunos, nesses aparelhos. Então, dá para fazer. Nós vamos implementar na saúde aquilo que eu acho que falta muito tempo, é que eu estou falando para os profissionais da saúde. Campos não investem em prevenção. Campos não investem em prevenção. O governo, esse governo que aí está, que eu denomino como desgoverno, ele enche a boca para dizer que nunca se investiu tanto. eles admitem como que eles são incompetentes. Se nunca faltou dinheiro, se nunca se investiu tanto e a saúde se encontra na UTI, como ela se encontra e aonde ela se encontra, a resposta é uma só, faltou gestão, faltou competência. Como eu vou além, mais que gestão e competência, faltou vontade política para fazer. Esse é o grande problema da saúde. Não investiram em prevenção. O programa que antes era chamado do programa Saúde da Família, que hoje é o Estratégia Saúde da Família, está abandonado. Verdadeiramente está abandonado. E o dia que implementarmos um programa como esse, cuidando das pessoas lá no início, fazendo os programas de prevenção de doença funcionária, aí nós vamos estar desafogando as filas dos nossos hospitais e das nossas unidades de emergência. Campos tem, que poucas cidades têm, que adorariam ter. Campos tem um corpo de saúde, independente da saúde pública, muito grande. Campos tem profissionais altamente cabalitados, campos tem clínicas altamente cabalitadas, hospitais filantrópicos ou privados altamente cabalitados. E existe uma rede que nós denominamos de rede contratualizada, que é essa rede, que melhora muito, ou tenta melhorar muito, a saúde pública do campus hoje. Se a saúde está ruim com essa rede, imagina sem essa rede. Todos os nossos projetos são o fortalecimento dessa rede, que vai começar pela transparência e pelo diálogo permanente com toda essa rede contratualizada. Eu não posso entender essa rede contratualizada como um inimigo ou tão pouco como um ser subserviente a prefeito, não. Eu acho que tem que ser tratado como um parceiro. Um parceiro com quem eu vou dialogar permanentemente de forma transparente, dizendo sim quando eu tiver que dizer sim, dizendo não quando eu tiver que dizer não, e ouvindo também sim e ouvindo também não. Apontando, concordando, discordando e me dando oportunidade, usando oportunidade para que eu possa ser apontado, que concorde e que discorde de mim também. Mas pelo menos garantiu o repasse em dia, coisa que infelizmente não acontece. E por que é repasse? Repasse do governo federal, porque a maior parte do dinheiro vem do governo federal. Uma menor parte vem do governo municipal e é aí que eu entro. Se houver condições, nós temos que fortalecer, inclusive aumentar esse repasse. Mas, para aí, Rafael, vocês estão em crise, o campo está em crise. Sim. Mas o fato de o campo está em crise não significa que eu vou ter apenas que cortar contratos. Eu entendo o momento de crise, aí eu falo de gestão, como o momento de redimensionar despesas, redimensionar contratos. O que eu quero dizer com redimensionar? Cortar os desnecessários e fortalecer aqueles que são necessários. Eu não posso simplesmente sair cortando e pronto, acabou. Existem serviços que precisam ser fortalecidos. E a rede contratualizada é um desses serviços que nós precisamos estar revendo e, consequentemente, fortalecendo. Nós temos mobilidade urbana, lógico que temos, e, de certa forma, a gente trata de transporte. E tem uma dúvida, e vocês me permitam fazer esclarecimento. O governo está dizendo que Rafael de Niz é contra a passagem ao real. O governo está dizendo que Rafael de Niz é contra o cheque cidadão. Eles estão espalhando panfletinhos que eu sou responsável pela suspensão do cheque cidadão. Veja bem, você é a favor da passagem ao real, Rafael? Lógico que eu sou. Imagina a pessoa que mora em Santo Eduardo, Santa Maria, Espírito Santinho, Rio Preto, no Farol. Eu tenho que dar oportunidade para essa pessoa vir para o centro da cidade ou ir para qualquer localidade do nosso município por um transporte barato. Mas não basta uma passagem barata em Campos hoje. Você tem que ter ônibus. E que adianta você ter uma passagem barata se você não tem ônibus? Você vai ter a moeda de um real no bolso, mas você não tem ônibus. E tem que ir além. É ofertar um transporte público de qualidade, horários regulares, com frotas renovadas, cobertura de todos os pontos, coisa que não acontece. Tem a van, tem o transporte alternativo em Campos. É uma realidade. Se o transporte está deficitado com o van, imagina sem van. Então nós temos que trazer as vans para perto, mas para um processo de legalização do transporte alternativo e mais que legalização, integração do transporte alternativo com ônibus, fazer com que os dois atuem de forma conjunta, parar de competir. Por que não? Trazemos técnicos que possam nos dar caminhos, a van vai onde o ônibus não chega e traz os passageiros para poder alimentar esses ônibus. Muita coisa dá para ser feita. Mas mais que isso, mais que isso, mais que dá uma passagem barata, nós temos que garantir o transporte de qualidade. Você é contra o cheque cidadão? Lógico que não. Todos vocês têm emprego de vocês, graças a Deus. Mas que o emprego vocês têm condição de colocar um alimento na mesa de vocês. Tem famílias que não têm. E é para essas famílias que nós vamos garantir o cheque cidadão. Nós vamos garantir de forma responsável. Vai receber as famílias que precisam. Porque tem muita família que não precisa que está recebendo o cheque cidadão uma casa de família que precisa. Mas nós não podemos parar na oferta do cheque cidadão. Nós temos que ir além. Nós temos que ir além. Nós temos que começar a gerar oportunidade de emprego nessa cidade. Coisa que não vem acontecendo. E você só vai gerar emprego você fortalecendo a economia dessa cidade. O primeiro ponto é fortalecer o empresário local. Eu tenho que fortalecer aquele que faz a minha economia ser aquecida. porque é o empresário local que imediatamente vai gerar emprego vai gerar renda e consequentemente receita própria para o município para poder investir em você de saúde em transporte em educação e por aí vai. Então é fortalecimento fortalecimento do nosso comércio fortalecimento da nossa indústria fortalecimento das novas economias economia verde economia criativa economia do conhecimento onde tivemos um debate promovido pelo CIDESC com todas as instituições de ensino Campos não investe nas instituições de ensino Campos não investe como o doutor Eves colocou em ciência e tecnologia e nós precisamos ter um ponto que é essencial ou melhor uma alternativa que é essencial Campos não investe em agricultura nesses quase oito anos do governo dessa prefeita que aí está ou melhor do desgoverno da prefeita foram 107 milhões em cultura somos defensor da cultura foram 72 milhões em comunicação e apenas 22 milhões de agricultura Campos tem um potencial agrícola enorme o nosso Brasil vive do agronegócio e Campos não investe em agricultura então nós vamos investir em agricultura também para isso tudo gerar oportunidade de emprego oportunidade de renda e fazer e promover o nosso desenvolvimento econômico para não dependermos apenas do cheque cidadão eu citei algumas coisas para vocês não vou me alongar no meu discurso obviamente que depois então o doutor Eves falou vocês vão ter que fazer as perguntas fiquem à vontade sem quem quiser para apresentar alguma pergunta sem dificuldade nenhuma dia 2 de outubro está chegando dia 2 de outubro está chegando faltam alguns dias de mais longe como diz uma tia minha nós já viemos muitas pessoas lá atrás tinham dúvida se Rafael Diniz seria candidato a prefeita eu sempre dizia eu vou ser candidato a prefeita eu vou ser candidato a prefeita a época nós tínhamos apenas um partido que é o meu partido o PPS foram lá em cima eu digo na esfera estadual tentar tirar o partido da gente mas não conseguiram tirar o partido da gente e depois começou uma negociação uma articulação política para saber quem ia ter mais partido e quem ia ter mais partido e as pessoas não me viam aflita com aquilo e não entendiam eu não fiquei aflito naquele momento exatamente primeiro que eu tinha certeza que eu ia ser candidato a prefeita com um ou com dez partidos surgiram dois grandes partidos que acreditaram na gente o PV e a Rede Sustentabilidade e formamos a nossa coligação com apenas três partidos três partidos que nos garantiram apenas 38 segundos de TV e muitos falavam você não vai aguentar fazer uma candidatura apenas com 38 segundos de TV você não vai aguentar fazer uma candidatura apenas com três partidos apenas com 38 vereadores na sua coligação enquanto as outras coligações tem o dobro tem o tempo